De volta para o meu rio grande, eu vinha da Paraíba, pernoitei em Curitiba, quatro horas levantei, Chinoca me deu saudade, em alta velocidade, para querem se arrumei. A saudade do gaúcho é assim, quando lhe aperta, parece que o coração lhe salta pela boca. 140 por hora, pelo asfalto eu corria, cruzei Santa Catarina, igual uma ventania, e no passo do socorro, avistei a bacaria. Depois que passei na ponte, parei na primeira fonte, água da terra eu bebia. Eu tinha sede da água cristalina, que jarra na vertente da minha terra. Acenei para os vacarianos, para as vacarianas também, na ponte do rio das Antas, fiz a curva a mais de cem, em São Marcos reduzi, dei outro aceno para alguém. Em Caxias tomei vinho, segui de novo a caminho, pra onde mora o meu bem. O asfalto que corta a serra verdejante de Caxias, parecia que não tinha mais fim. Em Novo Hamburgo eu parei, no carro pus gasolina, ganhei um par de sapatos, presente de uma menina. Quando entrei em Porto Alegre, liguei com força a buzina. Desci na minha hospedagem, fui descansar da viagem, nos braços da minha China. Assim faz um bom gaúcho, quando está longe do pago. Sente a falta do afago, carinhos que a China faz. Ande lá por onde ande, nas saudades do Rio Grande, volta ligeiro pra trás. Música 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 Música